Música Experimentem tirar pela força aquilo que faz um homem. Era a crença dos católicos que os santos africanos deviam ser esmagados. Impossível para os negros esquecer quem veneravam. Iludindo todos os brancos, eles apenas mudaram o nome de seus santos. E daí surgiu a mistura preto-branco-afro-europeu, mexido bem brasileiro, farofa de religião. Música 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 Basta lembrar o clima Que fosse uma revolução De esquerda Basta lembrar o clima 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 Basta lembrar o clima